Fala, povão. Pois é, hein. Já estava devendo para vocês esse jogo aqui há muito tempo. Deixa eu dar uma arrumada no volume aqui. Não sei se cara, eu acho que o volume desse jogo acabou ficando um pouquinho alto. Vamos só dar uma olhadinha na abertura. Eu não sei o que o Akuma tem a ver com esse jogo, mas... Beleza. Não preciso nem falar com quem eu vou jogar. A foto está aí do lado para vocês já verem. Vocês sabem que eu sou fã dessa personagem, quem me conhece sabe. Por que a Lilith foi pega pelo chapeuzinho vermelho? Coisinha linda. Leva um sorrisinho para o papai, tá? Ai meu pai. Vamos botar logo uma ficha. Deixa eu ver. Ah, alguns jogos da Capcom precisam de duas fichas, né? Vamos lotar isso aqui de crédito logo. Muito bem. Já faz tempo que eu tinha dito que eu ia fazer um gameplay desse jogo. Vamos no turbo, vamos no normal, vamos no turbo, né? As coisas ficam mais rápidas, tanto para ganhar quanto para perder. Então... Tô jogando a versão japonesa, porque é essa versão que eu estou acostumando a jogar, então... Opa, peraí, o volume está um pouco alto. Beleza. Ai caramba. Aqui o único combo que eu sei fazer com ela é pular com um soco forte. Dá dois socos fracos embaixo e um soco forte que ela dá essa rasteira, né? Um golpe bom para apelar e se ir para trás com um soco forte, ó. E logo depois de fazer isso aqui, um para frente com um soco forte. Que aí se a máquina pular, você já para o cara. É uma boa tática assim para iniciantes como eu. E por mais que eu tenha jogado muito esse jogo, eu ainda sou bem ruim. É, eu nunca realmente peguei certinho o sistema de batalha desse jogo. Ai cara, ela foi especial. Ainda bem que não pegou. Essa corrida no ar que a Lei Lei faz é... É o dash dela. Cada jogador tem uma maneira de fazer dash, né? Se você jogar com a Sonson no Marvel's Capcom, ela chama a nuvem voadora do Dragon Ball para fazer o dash no ar. Beleza, esse jogo não tem muitos personagens. Como você pode ver ali são 6 lutas. Mas quem foi que disse que você vai conseguir ganhar tudo de primeira, né? Se você jogasse aqui pela primeira vez. Quem foi que disse? Beleza. Ai caramba. Aquela menininha ali é protegida por ele, né? Eu me lembro de ter visto essa menina pela primeira vez que eu não joguei Marvel's Capcom. Ela apareceu no zeramento. Pô cara, eu não estou conseguindo emendar o combo direitinho. Beleza. Deixa eu ver que nesse jogo você tem o... Tem uma coisa que acabou surgindo no Street Fighter muito tempo depois que é... Você faz o... O movimento de poder só que apertando os dois socos... Ou os dois chutes. Que você faz uma versão turbinada daquele poder. Pô caramba, eu estou abrindo muita guarda para esse cara. Não posso ficar perdendo aqui não. Pô caramba, ainda bem que os ataques desse cara são na maioria das vezes por cima né? Eu contra-ataco por baixo e eu consigo parar ele. Pô caramba. Pô caramba. Lei não. Ai a bomba explodiu. Que merda. Ai caramba, eu tinha esquecido que... Aquela parte da barra que fica piscando quando você perde vida, ela é recuperada conforme o que você faz. Aí eu fiquei marcando ali e o cara recuperando energia. Muito bem, não dá para ler o que ela está falando né? Lilith, olha só. Esse aqui é o cenário da Morrigan também né? Mas no caso a Lilith tem a ver com a Morrigan então... Ô minha filha, você já está defendendo muito. Opa. Eu sei que quem rouba muito nesse jogo aqui é a Morrigan cara. A personagem praticamente tem todos os golpes do Ryu né? Tudo que o Ryu faz a Morrigan acabou ganhando né? Tipo, ela é uma das pessoas mais apelonas desse jogo. Só que assim, para não dar vantagem demais para o personagem eles estragaram o dash dela. Claro que depois que você aprende a usar aquele dash voador dela ali fica... Beleza. Ah, que pena. Ah, esqueci que diagonal para trás a Lei Lei faz o escudo. E se você fizer a Ellie gastando barra, apertando as duas mãos, ele sai bem mais forte. Ô. Caramba, olha eu enrolando aqui e perdendo ó. Olha só. Esse jogo tem um nível de dificuldade muito diferente do Tekken of Fighters cara. E esse modo turbo dele aqui é muito dinâmico né? Caramba. Quando eu jogava com a Lei Lei eu não sabia dar esses pulos longos aí não. Ah, eu tomei o super dela. Caramba. Nossa, que sacanagem. Eu já fui a primeira. Cada personagem tem sua música tema né? Então... É um negócio legal. Tudo bem, dá para a gente continuar direto aqui sem ter que voltar para a tela de seleção. Beleza, eu já estou com um jogo de 6 personagens e eu já estou... Detalhe, sem transição de round. E eu já estou perdendo tempo aqui na gravação do vídeo. Vamos apelar aqui para não dar muito tempo para ela reagir, senão... Beleza, vamos tentar ganhar de Perfect. Ah, não consegui. Agora já foi. Você vê que o Perfect desse jogo não tem nem narração né? Ah, caramba. É difícil fazer esse especial pegar. Só quando você consegue antecipar o pulo do adversário né? Ai, caramba. Ela eu acho que eu posso atrair a... Atrair ela por lá. Ah, ela não é tão fácil de enganar como parecia né? Tá pensando o que rapaz? Tá pensando que é só um rostinho bonito? Você vê que... Ela é bonita pela obrigação né? Porque se ela não fosse bonita ela morreria de fome. Se é que vocês me entendem. Muito bem. Terceira ou quarta batalha? Ai cara, já é quarta batalha. O Anacaris. Cara, esse cenário... Cara, foi daqui que acaba que eu fiz o cenário... Acaba que eu não né? Foi daqui que a Konami confiou o cenário lá do deserto no Pintura da Ruína. No Castlevania. Cara, esse bicho aqui você não pode dar tempo para ele. Tem que trancar no canto mesmo. Pô, caramba. Pô, caramba. Ui, é só. Ainda bem que esse bicho é tão grande que... Em qualquer direção que eu fizer o meu ataque eu acabo atingindo ele. Ah não, errei o combo. A máquina também faz uns cumbinhos por baixo igual eu. Vem não rapaz. Esse bicho... Esse personagem está no Marvel's Cup com dois né? Ai, caramba. Ele recupera aquela energia. Aquela parte transparente da energia. Ai, caramba. Pô, a Kong é... Só a máquina mesmo né? Não vem não. Ai, que cagada. Eu estou até esque... Cara, a máquina nem dá tempo da gente fazer ataque especial nesse jogo velho. Você fica tão preocupado em ganhar... Que você até esquece de fazer os ataques especiais. Quem que é agora? Agonia da guerra. Hum... Já até sei que cenário é esse cara. Esse cenário da segunda guerra. Se você prestar atenção ali em cima de vez quando vocês vão ver os aviãozinhos passando ali. Tá no meio da guerra esse cenário aqui. Ó meu filho, calma. Opa, a máquina não está dando muito tempo para mim não. Olha a velocidade desse jogo cara. Vocês estão vendo? Como que é absurdo. Isso porque o cara nem começou a pelar ainda. Isso aqui deve estar no nível de dificuldade normal. Nossa, esse jogo deve ser um arranca-fiche no fliperama que eu não vou falar nada velho. Nego não passava do segundo jogador. Ah tá, isso aí eu acho que é só apertar o... Apertar os quatro botões que você aciona. Aceitou? Muito bem. Tá. Já que esse é o tipo de personagem que ele vai vir para cima e ele vai ter alcance muito alto. Ao mesmo tempo que o alcance dele pode me pegar, o alcance também serve para a gente atingir ele, né? Aí. Muito bem. Tá, infelizmente a Lei Lei não tem um poder que vai para frente, né? Ou ela lança um pouco alto demais, ou muito para cima, ou rente ao chão. O ataque nem chega no inimigo. Aí ó. Beleza. Só a gente ir andando para frente com tranquilidade que ele continua quicando no ataque especial. Tá. Não pode dar tempo para esse cara que ele começa a fazer uns golpes que a mão dele fica gigante, cara. Eu acho que é até difícil de escapar. Oh! Isso! Ah não! Ele tomou o primeiro hit, cara. Acabou caindo. Não vem não, não vem não. Não vem não. Tomou? Ah, mas não vai morrer tão fácil. Ai, caramba. Ainda bem que ele não tinha muita energia para recuperar. Ai, não começa... Nossa! Não começa não. Não vem não. Caramba! Cara, eu não consigo nem falar jogando esse jogo. Tanta concentração que eu estou... Nossa! Sai de perto de mim, sai de perto. Eu não acredito que eu estou um combo de matar o cara. Eu pensei que a ideia é perder, cara. Até onde eu sei, Shin Shin é obrigado em chinês, né? Mas eu vi isso no anime, então... Realmente eu não tenho como saber se isso é verdade. Ai, caramba. Cortei a tela de seleção. É, o Pyron, ou Pyron, depende de quem vai falar, né? Não sei qual que é a pronúncia certa. Ele é o chefe das primeiras versões. Isso aqui é a terceira versão do jogo, né? É, vocês tem que se lembrar que Darkstalkers é jogo da Capcom, pessoal. O jogo da Capcom vem em 155 versões, né? Essa aqui é praticamente a última versão do jogo que diferencia porque aqui aparece um novo inimigo. Que acaba sendo o novo chefão. Antes disso era o Pyron. Por isso que vocês veem o Pyron muito apelão, cara. Olha só. Ele tem pinta de chefe mesmo, né? Isso aqui tava muito ladrão pra ser um subchefe. Apesar de que tem o Duke lá do Double Dragon. Ai, que pena, não pegou. Ih, velho, eu vou perder pra ele. Ei, não. Eu tenho que começar esses combos com isso aqui. Não, não erra. Ganhei, cara. Que cagada. Ah, eu esqueci dessa bola invisível dele. Que quando bate faz um monte de explosões. Que isso que esse Gillette aqui é... Ela não só vai longe, que ainda arrasta o inimigo, né? Pô, ladrão. Eu vi que ele apareceu em cima de mim, não. Eu vi que ele apareceu em cima de mim. Vai, cara. Meu controle já tá... Cebado de suor aqui, cara. É só esse jogo que faz isso comigo. Não! Ladrão. Isso. Ai, cara. Eu vou perder. Vem, não. Ai, que sacanagem. Caralho, velho. Bicho ladrão. Tá, vamos continuar direto, né? Não temos que voltar pra tela de seleção. A gente não perde tanto tempo por continuar. É, essa câmera aí não tá dando problema, não. Ela é assim mesmo. Ai, caramba. Esse Shoryukin foi sem querer. Eu não uso Shoryukin dela, não. Eu tava esquecendo que é bom usar o escudo contra ele. Caramba, quase que eu passo uma sequência completa ali. Beleza. Praticamente eu tranquei o bicho no canto aqui e nem saiu. Isso! Um combo gigante. Muito bem. Ai, ele fez a explosão. A gente não vê a explosão dele, cara. É muito pequenininho ali o Sprite. Isso. Um escudo completo e ele pegou todos os itens. É que o inimigo pode trombar no escudo também, né? Oh, caramba. Vamos botar o escudo forte. Ah, ele pulou por cima. Cara, esse jogo é muito sacanado, galera. A roubadeira aqui é fora de série. Isso. Dessa vez não, campeão. Ele só bateu num hit, hein? Quando você turbina o escudo ele fica com uns 3 hits de defesa. Ufa! Agora vai ser o chefe, cara. Se preparem pro pior. Deixa eu arrumar aqui. Não sei se o headset está na posição correta. Deixa eu ver quanto tempo já foi de vídeo. Cara, se eu conseguir vencer o chefe aqui vai ser um vídeo curto. Fetos de Deus. Belo nome pro cenário final do jogo. Ele chega a falar algumas coisas em japonês ali. Mas se vocês pegarem o emulador tem esse jogo aqui em inglês. Já ajuda. O Piron também entra desse jeito no cenário quando ele é o chefe. Ai, caramba. Ei, não. Oh, caramba. Esse ataque aí que ele injeta sangue no adversário. Isso é engraçado porque cada personagem do jogo incha numa parte diferente. Ai, caramba. Eu acho que já vou me dar mal contra o chanfon aqui. Oh, caramba. Não tem sequências horríveis aí não. Ai. No caso da Lele incha o chapéu. Você vê o selo dela, que é a irmã dela. Que vira o selo. Ela começa a se desesperar. É muito engraçada. Ai, tomei o especial. Foi ficha. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos acertar um ataque especial nele. Só pra lavar minha alma. Que bicho ladrão, velho. Apelação total aqui. Ah, até que a apelaçãozinha que eu falei lá no começo do vídeo tá funcionando aqui no final. Mas eu perdi muita energia. Não sei se vai dar tempo de me recuperar. Vai que... Ah, não, 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 não. Eu morri. Se eu morresse com esse ataque aí eu era partido no meio. Mas não matou... Ah, morreu. Me matou normalmente. Já vou dar uma dica, hein. Se você tomar esse ataque aí que ele bombeia sangue. Com a Lilith. Ele incha os peitos dela, cara. Eles ficam gigantes até explodir. Cara, você vê que é... É meio irônico, né. Esse é um ataque mesmo pra provocar quem tá jogando. Eu não me lembro. Eu acho que uma vez eu comecei a ver certinho. Qual parte de cada personagem do jogo que inchava com esse poder aí dele. Ai, cara. Que ladrão. Pelo menos consegui interceptar. Esse especial dele aí. Vocês perceberam, né. O ataque especial dele começa com ele te pegando no chão. Então... É só você tomar um pouco de cuidado com o chão que você não é pego de surpresa. Beleza. Bem não. Ai, caramba. O cara tem a foice. Eu tenho que ficar um pouco mais quieto, né. Literalmente eu tenho que jogar quietinho com esse chefe aqui porque... Ele... Aí, ó. Exige muita concentração, cara. Ai. Não, morreu. Sacanagem. E nesse jogo aqui, não tem aquele brinde tradicional dos jogos quando você faz um super. Então... Ah, se ele pular... Isso. Muito bem. Então... Você acaba tomando tranquilamente aqui os ataques especiais dos inimigos de surpresa, cara. Aí, ó. Ainda bem que eu pulei. Não. Ai, caramba. Ai, cacete. Que cagada. Ih, eu vou perder de novo. Não acredito. Ah, que sacanagem. Caramba, ele... Ele rancou o coração dela sair daquele aqui ali. Apesar de que nesse jogo aqui, quando os personagens são partidos no meio... Esses gritos aí, eu botando mais créditos no jogo, ó. Quando os personagens desse jogo são partidos no meio, não chega a ser uma cena chocante, não. Mortal Kombat foi feito para ser gore, né, cara. Aqui foi só para dizer que está partido no meio mesmo. Mas vocês verem, esse jogo aqui não tem matemática infantil. Literalmente são monstros, né. Monstros esquisitos enfrentando uns aos outros. Demônios, zumbis, né, no caso da Lei Lei. Ai, ai. Ele turbinou o próprio poder, que sacanagem. Beleza, eu tomo completo. Muito bem. Deixa eu ficar um pouquinho para cá, caso ele tente pular. Ai, cara. O cara cai em cima do meu combo e ele ainda consegue cortar. Tá. Nossa, que sacanagem. Tá, ainda bem que o especial dele não tem efeito depois que... Se você cair em cima do especial um pouco depois. Um pouco atrasado. Pula, pula. Isso, você toma o especial inteiro. Esse ataque especial dela aqui não é um dos que arranca muita vida, não. Isso. Vamos matar logo esse cara e acabar com esse vídeo. Ufa! Ixi, cara. O lugar começou a colapsar. Também, né. Você venceu o Lorde dos Vampiros. Você vê que o cara não precisa nem morder para ele arrancar seu sangue, né. O cara pode sugar parte do seu sangue, assim, direto. De longe, né. Aí a luz entra no local e ele vira cinzas. Tem que seguir as regras, né. É, tá tudo em japonês a explicação. Acho até que dá para acelerar isso, deixa eu ver. Não? É, não dá. Mas, de qualquer forma, o... Se você quisesse jogar o... O jogo para ver o enredo, você teria que jogar as versões mais antigas. Eu tenho elas aqui, mas... Resolvi jogar logo essa versão completa. Outro dia eu jogo as versões mais antigas. O primeiro Darkstalkers, ele chega até... Se de Haldes, cara. Igual Street Fighter costumava ser. Então, esse vídeo ficou mais curto, deixa eu ver aqui. 19 minutos. Muito bem. Bem, a imagem travou. Ah, tá. Demorou um pouquinho para entrar... A transição do... Do XSplit. De qualquer forma, valeu aí, pessoal. Valeu que assistiu até aqui. Não se esqueçam de entrar na minha fanpage. Uns dias atrás, um inscrito disse que não estava conseguindo entrar. No... Na minha fanpage. Diz que o link não estava funcionando. Cara, eu testei o link que está aí na descrição. E funciona normal. Qualquer coisa, vocês vão lá no Facebook e digitam lá desenhos do quietinho. Do jeito que está aí na imagem. Não tem como confundir. Até porque eu sempre coloco esses desenhos aí como... Como capa, né. A essa hora já não é mais essa capa. Porque eu troco ela constantemente. Mas vocês vão reconhecer o traço. O meu estilo é próprio, né, cara. Então... Valeu, pessoal. Fui. 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 Fui.